E aí galera, tudo beleza? Essa notícia é fresquinha, quentinha, tá lá no site da Linhagem Geek, linhagengueek.com.br E aí galera, será que definitivamente vamos enterrar Capitã Marvel no UCM depois deste grande fracasso de bilheteria que tivemos no final do ano passado? A Brie Larson, ela deu uma declaração simples que pra mim parece ser muito objetiva. E se você começar a juntar o quebra-cabeça do que o Kevin Feige disse, que ele quer focar nos personagens de Prateleira A, o Bob Iger querendo resgatar grandes franquias, podemos estar presenciando aí o fim da Capitã Marvel no UCM. Isso que é uma questão da Lacratte também, tá? Isso é uma culpa da Lacratte porque a gente avisa. Quando você não calcula exatamente como você vai trabalhar o seu produto, você acaba fazendo ele de qualquer jeito. E quando a gente sabe que tem a Lacratte embutida, que é o caso sim, da personagem da Capitã Marvel, a Carol Danvers, dentro desse UCM, que ela leva sim a bandeira, isso decreta também a morte do personagem. Porque ele foi inserido de uma maneira inteligente no primeiro filme, porque fazia um contexto ali com todo o universo compartilhado já existente, só depois que a agenda achou que dava pra ter mais, dava pra ser mais. Só que não dá. Os personagens, esses personagens que não são cabeça de chave, eles têm uma limitação. E você tem que compreender essa limitação. Você tem que trabalhar com um personagem, claro que você vai trabalhar com o máximo que você pode, mas os personagens, eles têm uma distância. Eles percorrem uma quilometragem. Uma Capitã Marvel não vai alcançar o que agora uma Viúva Negra alcança. Porque a Viúva Negra ficou ali em cabeça de chave. E o engraçado é que nos quadrinhos, e obviamente a Capitã Marvel é muito mais poderosa do que a Viúva Negra. Só que a Viúva Negra teve um background, foi bem apresentada. Exatamente. Então, esse também é o problema. A Lacratte tem milhares de problemas, mas acabou de matar uma personagem. Assim como matou a Echo, assim como matou a Miss Marvel. Entendeu? Porque apresenta a personagem não pra fazer a melhor história de si, mas pra fazer a melhor propaganda ideológica. E aí você piora a qualidade do filme, você deixa militante, deixa ruim, deixa chato. Então, a vítima disso, porque não tem a menor dúvida que vão culpar os nerdolas, mas a culpa disso é da Lacratte. Porque você inferioriza muito o personagem e coloca ele numa caixinha ideológica rasa. Muito bom, vamos repercutir essa pauta, galera. Novamente, linhagenguique.com.br. Aproveita, se inscreve no canal. Se você é novo, seja muito bem-vindo. E dá o like, galera, que é muito importante. Sai da tela cheia, dá o like, pega o controle da TV, aperta pra cima, vai lá no joinha. É fundamental. Se vocês gostam do nosso trabalho, o like é importante. E se vocês gostam demais do nosso trabalho, nunca comentaram na vida, comenta um ponto, uma vírgula, um emoji, uma exclamação. Comenta qual que é o seu personagem preferido do UCM. Mas comenta qualquer coisa que vai ajudar demais. Dica do dia aqui da linhagem geek, principalmente pra você que já tá numa dieta, mas entrou naquela mesmice. Vamos apresentar pra vocês o e-book Secando em Casa em 30 Dias. O e-book Secando em Casa em 30 Dias é um programa de emagrecimento, passo a passo, feito exclusivamente para todas as pessoas que estão cansadas de tentar emagrecer e não conseguir. O material é um método de emagrecimento 100% funcional, focado na reeducação alimentar, sem precisar passar fome ou algo do tipo. O material contém receitas saudáveis, cardápios fit, receitas de suco detox. Volta aqui pra mim, adoro suco detox, hein? Já fiz um suco detox com couve, limão e gengibre mesmo pra dar aquela secada. E também é termogênico. Põe uma canelinha então. Além do suco detox, tem pizzas fit, receitas de saladas saudáveis e muito mais. Então se vocês querem adquirir este e-book, no primeiro comentário fixado vai tá lá, ou você pode utilizar o QR Code que está disponível na tela. Tá no precinho, quer emagrecer, adquire o e-book. E o nosso patrocinador oficial, o professor Jonas Bressan, tem o melhor curso de inglês da internet. Você precisa do método B-Way pra conseguir conquistar aquela vaga no mercado de trabalho ou se você está empregado, você conquistar aquela sua promoção. Você precisa fazer esse investimento, que é o melhor de todos, que é no seu conhecimento. O método B-Way já ganhou diversas premiações por conta da sua qualidade e tem mais de 22 mil alunos. E o professor Jonas Bressan já tem mais de 20 anos de estrada ensinando o inglês. O link tá na descrição, a gente vai dar 200 reais de desconto. O curso vai ficar por 12 vezes de 39,70. Não perca essa grande oportunidade. Vamos pra matéria, galera. Seguinte, a Capitã Marvel surgiu nos cinemas no ápice do UCM. Seu primeiro filme estreou em 2019, praticamente há um mês antes do grande finale, Vingadores Ultimato. Com essa estratégia, a Marvel levou muita gente ao cinema. Podemos dizer que de 2008 até 2019, a Marvel viveu a sua era de ouro nos cinemas. Com todos os filmes praticamente sendo grande sucesso de bilheteria. São 10 anos de auge. A gente cansa de falar aqui, mas a gente vai continuar falando, meu. Quiseram fazer tudo ao contrário do sucesso. Quando você faz o ao contrário do sucesso, qual que é o contrário do sucesso? Fracasso. Então, mas se você for analisar, são 10 anos de sucesso. 10 anos é muita coisa, entendeu? Imagina um jogador de futebol que tem um ano bom. É difícil você se destacar, né? A Marvel teve 10 anos, galera, despontando em bilheteria, raipando a internet, raipando tudo. E aí é produto licenciado, é camisa, é funko, é action figure. Criou o grande momento do super-herói no cinema, a Marvel. Esses 10 anos, sem dúvida, ninguém vai esquecer quem viveu. Agora, dá pra repetir, mas é preciso focar nas questões corretas, né? Vamos lá. Há de se convir que o sucesso de alguns personagens se deu por estarem envolvidos em toda a trama. Homem-Formiga, Capitã Marvel e Guardiões da Galáxia nunca foram personagens de primeiro escalão da editora. Isso se viu nesse péssimo momento em que vive a Disney. Após o término da Saga do Infinito, poucos são os filmes que foram sucesso. A Marvel abriu mão de seus personagens principais, como Homem de Ferro e Capitão América, e decidiu focar em secundários. Foi a receita para o fracasso. Podemos dizer que só Guardiões da Galáxia se consolidou como uma boa franquia. E o Guardiões da Galáxia é um tiro fora da curva, porque ele mostra que, mesmo não sendo tão conhecido, mesmo não sendo cabeça de chave, sendo um bom filme, a turma vai assistir. Então, dá pra você pegar, sim, o personagem secundário e fazer um bom filme. Eu me surpreendi com a bilheteria do Guardiões da Galáxia. Surpreendente. Deu quase milhão, novecentos, oitocentos. Oitocentos e alguma coisa. Então, assim, só não deu bilhão, porque os personagens não são tão conhecidos. Mas um filme bem feito, dentro, e também eu acredito que tem uma questão de nostalgia, também da turma que viveu essa era de ouro, porque Guardiões da Galáxia também faz parte. Então, dá pra você, sim, trabalhar bem o personagem, também quando ele não é bem conhecido. É mais difícil. Difícil. É bem mais difícil você conquistar a simpatia do público quando não se conhece o personagem, quando ele não é do seu conhecimento. Então, o Guardiões da Galáxia, toda essa fase de ouro da Marvel, nós temos várias provas disso. Você trabalhou bem os personagens. Por exemplo, o Homem-Formiga, você trabalhou bem o Homem-Formiga. Sim. O Doutor Estranho, você trabalhou bem o Doutor Estranho. O Guardiões da Galáxia, você trabalhou bem o Guardiões da Galáxia. O Pantera Negra também. O Pantera Negra também. E alguns, em sua grande maioria, você alçou prateleiras, porque você trabalhou bem o personagem. Eu digo isso, o Doutor Estranho e o Pantera Negra. Exatamente. Agora, com a nova fase 4 e 5, que é o desprezo pelo herói, é o desprezo pelo público, é o desprezo por uma coerência e qualidade, principalmente no CGI, é claro que você vai colher exatamente o contrário. Continuando a matéria, galera. Com isso, no final do ano passado, a Marvel lançou The Marvels, que funciona como uma espécie de continuação da Capitã Marvel. O resultado foi catastrófico. Em suma, o longa é o maior fracasso do UCM. Por causa de toda essa má repercussão, a atriz Brie Larson não sabe o futuro de sua personagem. Em suma, em sua entrevista com a Extra, a atriz diz não ter nada a dizer sobre o futuro da personagem. Abre aspas para Brie Larson. Não tenho nada a dizer sobre isso. Fecha aspas. Dá pra você interpretar muita coisa com essa frasezinha. E é uma tecla que eu venho falando há bastante tempo, que nenhum artista gosta de participar de fracasso. O artista, ele quer o sucesso, ele quer o aplauso, ele quer fazer algo que ele vê e fale. Pô, eu fiz um bom trabalho aqui. Não dá pra você falar que The Marvels é um bom trabalho. A Brie Larson, ela é uma atriz que já fez alguns filmes bons. Ela não vai olhar pra The Marvels esse filme e falar assim, meu, caramba. E aí, a gente traz um paralelo com a Dakota. Com o que tá acontecendo com a Madame Teia. Que ela acha que acabou a carreira dela. Entendeu? A Brie Larson, eu acredito que a Brie Larson não esteja pensando que acabou a carreira dela. Não, não. Mas ela deve estar pensando, pô, será que eu vou conseguir um outro papel bom? Será que vão acreditar em mim depois desse... Ou acham que o meu rosto vai ficar marcado nessa personagem que é um fracasso? Então, tudo isso você tem que colocar na balança. E tudo isso, eu acho que colocam. Depende do objetivo. Tem ator, atriz, profissional, que é mais frio. Vou lá, recebo meu cachê, acabou. E tá tudo certo. Agora, tem profissionais que tem, que almejam algo maior. Quer ganhar uma premiação, quer entrar num filme de Oscar, quer fazer um grande papel. E essas coisas atrapalham. Porque a gente... É que o Ryan Reynolds, ele sai muito bem. Mas toda entrevista do Ryan Reynolds tem o Lanterna Verde, que é o grande fracasso. Sempre tem. Entendeu? E, inclusive, teve uma sketch atual do Ryan Reynolds, né? Conversando, acho que com o... Não sei se era o Jimmy Kimmel ou o Jimmy Fallon. Que falando de... Acho que era o Jimmy Fallon. Que ele falou, você deveria desistir de ser ator. Essa é a brincadeira. Porque é o grande fracasso. O George Clooney apareceu no The Flash. E ele sempre também é lembrado como o grande fracasso do Joe Schumacher. Então, depende de como é a situação do ator, como ele enxerga a carreira dele e como ele prospecta. Então, aqui, é ruim. A gente sempre fala isso. O fracasso é ruim pra todo mundo. É que existe uma licença hoje pro fracasso. Que todo mundo que fracassa é contratado pra repetir as mesmas coisas. A gente finge que não entende aqui. Porque a gente sabe que existe um caminhão político por trás. Mas, eu acredito que se você mandar um áudio pra Brie Larson, quem é da família, sabe muito bem que ela deve odiar o papel que ela fez no The Marvels, nesse último The Marvels. Bom, uma coisa é fato. Eu acho muito difícil a gente ter algum outro filme, Mãe Solo ou Pai Solo da Brie Larson como Capitã Marvel. Acho muito difícil nós termos um outro filme da Capitã Marvel. Mas, uma dica que eu dou pra Marvel, que eu já tô percebendo as movimentações. Marvel está... Ela caiu no limbo da repetição de padrão. Só que eu acredito que agora estão encerrando o ciclo e vão recomeçar com Deadpool e Wolverine. Galera, eu quero saber a opinião de vocês, que é muito importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Dá um triple C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.